Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Oi, André, meu nome é Tal. Bom, me envolvi com um homem casado do meu trabalho. Gosto dele, ele também diz que gosta. Mas, do nada, ele disse que queria um tempo e terminou. Ficamos uma semana sem se ver e se falar. Depois desse tempo, ele apareceu perguntando se eu ainda o amava. Eu disse que sim. Ele disse que era para eu esperar ele, pois ele disse que iria terminar com a esposa e iria me procurar. Mas tenho desconfiança que seja mentira. Ele tem ciúmes de me ver conversando com outra pessoa. Ele fica irado, pois trabalhamos na mesma empresa. Aí, para me fazer ciúmes, ele conversa com outra na minha frente. Será que isso que ele faz é para chamar minha atenção? Será que realmente ele gosta de mim? Me ajude, estou sem rumo, pois eu o amo. Ai, meu, ó, falar a verdade, não. Bom, será que ele realmente gosta de mim? Minha querida, impossível eu responder se ele realmente gosta de você. Se fosse a esposa dele mandando um e-mail para mim e me perguntando, será que ele realmente gosta de mim? O que você responderia para a esposa dele, por exemplo? Se a esposa dele estivesse mandando um e-mail para você, dizendo, olha, o meu marido está me traindo, será que ele realmente gosta de mim? O que você responderia? Talvez a sua resposta a ela fosse, olha, ele não gosta de você, porque ele está te traindo. Então, eu acredito que ele não goste tanto assim de você, né? Ou se gosta, porque talvez ele goste de você, mas ele não te respeita. E parece um pouco contraditório também, porque quem gosta quer respeitar a outra pessoa e tal. Então, minha querida, veja bem, ele gosta da esposa? Não sei, ele apronta com ela, não apronta? Ah, ele gosta de mim? Não sei, minha querida, se ele gosta de você. Agora, uma coisa é certa. O que ele fala não pode ser levado muito em consideração, porque senão ele não estaria vivendo isso, não ficaria... Ele já está enganando uma, para enganar duas é um passo. Então, ah, eu desconfio que seja mentira, que ele vai terminar com a esposa e tal. Bom, se a gente pegar em termos estatísticos, a probabilidade dele deixar a esposa para ficar com você, estatisticamente falando, é menor. O número de casos em que o cara deixou a esposa para ficar com a amante é muito menor do que o número de pessoas que continuaram casadas, sabe? Quiseram que a amante continuasse amante, não saísse daquela condição. E aí entra todo esse processo de contradição aí. O cara é um puta de um sacana, trai a esposa, tem você como amante e fica irritadinho quando você está conversando com outro cara. Agora, ele fica irritadinho, quer dizer, ele pode trair a esposa, você não pode conversar com outra pessoa. Enfim, é um balaio de gato não, gente? É uma coisa que eu não sei, só desenvolve uns raciocínios, vai para cá, vai para lá. Olha, meu anjo, sinceramente, eu vou te falar um negócio. Se ele gosta de você, eu não sei. Eu só sei que você está numa furada, porque a gente desenvolver sentimento ainda, sabe? Tem essa ainda, desenvolve o sentimento. Ah, eu amo. Desenvolver sentimento por uma pessoa comprometida é furada. Não tem outra palavra a não ser furada. Você está numa furada. Sinto muito, certo? Mas assim, ó, prevejo sofrimento. Sou um profeta do mal? Não, meu bem, não sou um profeta do mal. Mas assim, ó, é muito difícil relações assim com pessoas comprometidas que não gerem angústia, sofrimento, ansiedade, crises de ansiedade. Geralmente dá muita coisa errada. Mas, mas, é a tal história. A pessoa acha que com ela vai ser diferente. Não é assim? Entende? O cara bebeu, dirigiu, ele capotou o carro, morreu. Os amigos fazem a mesma coisa. Bebem, dirigem. E mesmo vendo que o amigo sofreu esse acidente, perdeu a vida, eles não aprendem. Eles continuam bebendo, dirigindo, tirando racha, eles continuam fazendo. Por quê? É a mania que a gente tem de que comigo será diferente. Então, a gente ouve N histórias de amante que deu tudo errado. Mas a gente acha que com a gente vai ser diferente. Não é assim? Então, aí é a tal história. É pagar pra ver. Porém, a experiência, a prática de atender pessoas tem me mostrado que não é nem pagar pra ver, é pagar pra sofrer. É sofrimento. Mas tem gente que precisa passar pra poder entender. E tem outros que vão passar e não vão entender. Vão sair de uma relação sendo amante e vão entrar numa outra depois. Paciência. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 E, é claro, um forte abraço.